Estamos aqui diretamente do Vila Country de São Paulo, do show do Bruno e Davi, que é o show que mais dá mulher bonita e solteira no Brasil. E a gente vai saber delas hoje se existe alguma vantagem ou desvantagem de estar solteiro nesse verão. Existe alguma desvantagem de estar solteira no verão? Não, nenhuma. É óbvio, pra bom. Só vantagem? As vantagens? Todas. E qual que é o seu objetivo pra 2016? Ficar solteira ou encontrar o amor na sua vida? Olha, é... ando só do que mal acompanhada. Vamos dar um selinho aqui, ó. Como que você avalia um cara que quer ficar com você na balada? Aparente. E você acha que eu sou um cara que é um bom candidato pra você? Perfeito, lindo! E aí, qual que é o plano pro ano novo? Ficar solteira ou arrumar um amor pra vida? Ficar solteira, curtir 2016, solteira. Depende. Do quê? Depende da pessoa. Você acha que eu sou um bom candidato? Não sei, eu te conheço. Dá um selinho só, então. Só pra saber se é um bom candidato ou não. Não! Beijo no rosto. E aí, como é que tá a festa hoje aí? Saí do interior de Campinas. Olha, manda um abraço pra galera lá do interior. Muito bacana, adorei a festa. Primeira vez que eu venho aqui. Representou demais, né? O que que verão e pegação tem a ver na sua opinião? Tudo a ver. Por quê? Foram feitos um pro outro. Hã? 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 Foram feitos um pro outro. Você é solteira? Solteira. Ficar o plano pra 2016, ficar solteira ou arrumar um amor pra vida? Não, eu quero pegar vários. Quem você quer pegar hoje? Eu quero pegar todos hoje. Todos? Todos? Oiê! Oiê! Gente, estou aqui com duas feras. Nunca... Tchê... Tchê o quê? Tchê o quê? Querem saber do pessoal, o que eles acham de verão, pegação? Tá pedido? Ah, tá mó bom, velho. Quais são as vantagens e desvantagens de estar solteiro no verão? Você não pode responder, né? Eu não posso Qual a vantagem de estar casado? Nenhuma Jeff, qual a vantagem de estar solteiro ou namorando no verão? Não Qual a desvantagem de estar namorando no verão? A desvantagem? Desvantagem, para te fuder mesmo Ah, é que soa muito, né? É, né? É Uma desvantagem de estar solteiro nesse verão? Muitas? Fala uma, então Esse foi o Bruninho Davi aqui do Villa Country Todo mundo viu que a mulherada prefere estar solteira do que qualquer coisa nesse verão Representou demais, né? Música 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 Música